Música Mutirão de cirurgias de catarata quer reduzir filas de espera no SUS. Só para este ano são 230 milhões de reais para os procedimentos. E mais, aposentados e pensionistas do INSS vão receber a primeira parcela do 13º salário ainda em agosto. Veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Até o final do ano, 5 mil mulheres serão capacitadas na região centro-oeste para trabalhar na construção civil. Incentivar novos talentos a fazer pesquisa e despertar nos estudantes a vocação científica. É a ideia do programa de Bolsas de Iniciação Científica, que em 2012 completa 20 anos. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. A cirurgia de catarata é uma das mais procuradas pelos pacientes que usam o Sistema Único de Saúde. E para reduzir as filas de espera e ampliar o atendimento, a aposta está em mutirões. Nesta sexta-feira, o ministro da Saúde visitou o trabalho na cidade baiana de Serrinha. Os mutirões também acontecem em cidades de Minas Gerais, Paraíba e Acre e serão ao todo mais de 2 mil cirurgias. Quase todos os pacientes são idosos. Eles já estão com a roupa cirúrgica e prontos para o procedimento, que vai possibilitar uma nova visão, sem os problemas causados pela catarata. Até que eu chorava, né? Porque eu sabia que não tinha condições, né? A gente espera renovar mais a vista da gente, né? Em um mesmo centro cirúrgico, podem ser operados 5 pacientes simultaneamente. A cirurgia é rápida e segura, dura menos de 5 minutos. Em um mutirão como este, podem ser realizadas cerca de 400 cirurgias por dia. Essa é uma região que não apresenta médicos oftalmologistas numa quantidade suficiente para poder atender a todos, tá? E o mutirão serve exatamente para acabar com esse problema. É um paciente que está aí há muito tempo procurando um tratamento para a sua catarata. O mutirão de cirurgia de catarata é realizado no município de Serrinha, a cerca de 170 quilômetros de Salvador. A equipe conta com 70 profissionais. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez uma visita ao município e viu de perto o trabalho. O objetivo do Ministério da Saúde é zerar as filas de espera. Se nós chegarmos a 700 mil cirurgias de catarata por ano, nós conseguimos não só zerar o estoque, mas garantir que a nova necessidade das pessoas, quando as pessoas vão envelhecendo, vai também sendo zerada. No ano passado, nós já conseguimos fazer mais de 400 mil cirurgias. Nós queremos elevar ainda mais o número de cirurgias nesse ano. Fizemos já, nos primeiros semestres, quase 250 mil cirurgias de catarata nessas ações. E queremos fazer um grande esforço junto com os estados e municípios para poder chegar a essa meta de 700 mil cirurgias de catarata por ano. Monique, de 22 anos, passou dois anos sem enxergar por causa da catarata e fez a cirurgia há 15 dias no mutirão do município de Casa Nova, no estado da Bahia. Agora ela conta que voltou a ver o rosto do filho, de 4 anos. Um dos meus sonhos foi reconhecer o rosto do meu filho, que eu já reconheci. E outros é poder trabalhar para dar uma vida melhor para o meu filho, me cuidar, ter uma vida normal como outras pessoas. Este ano foram liberados 230 milhões de reais para cirurgias de catarata. Desse total, 50 milhões vão ser destinados a municípios de extrema pobreza. E as cirurgias de catarata em sistema de mutirão tiveram um crescimento de 97% no sistema único de saúde. Em 2010, foram 86 mil e no ano passado quase 170 mil. E a meta é aumentar ainda mais o número de cirurgias. A catarata é uma doença que tem por característica deixar a visão embaçada. O problema ocorre porque em muitas pessoas, a lente existente no nosso olho, chamada de cristalino, fica amarelada. E é justamente esta barreira que impede que a luz chegue em quantidade suficiente. Daí a dificuldade de enxergar direito. De acordo com a coordenadora de oftalmologia do governo do Distrito Federal, vários fatores podem desencadear a catarata. O envelhecimento do cristalino, essa sem dúvida nenhuma é a principal causa. Existem as que a gente chama de secundárias, que é pós-trauma, pós-infecção, auto-imunes, medicamentosas, congênitas. Aí nós temos várias causas. A falta de nitidez nas imagens fez com que seu Francisco buscasse um médico assim que percebeu os primeiros sintomas da catarata. Ele conta que já estava sentindo dificuldade em realizar as atividades do dia a dia. Eu gosto de estar muito lendo, atualizando e de repente eu senti a deficiência do olho direito que me atrapalhava a leitura, os afazeres diários, até mesmo caminhar pela rua. Nos últimos dois anos as cirurgias de catarata mais que dobraram no sistema único de saúde. Passaram de 86 mil em 2010 para mais de 169 mil no ano passado. O procedimento dura em média 25 minutos e no máximo até o dia seguinte o paciente já está enxergando normalmente. E esses números são apenas das cirurgias feitas nos mutirões que ocorrem pelo país. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de cirurgias de catarata realizadas por ano no SUS chega a 400 mil. Para elevar ainda mais esses números e reduzir as filas de espera, o Ministério adotou uma nova medida. Nós antecipamos em um ano os recursos para o município e para o estado, porque isso facilita que ele planeje o seu mutirão, ou planeje utilizar uma estrutura já existente, desde que ele mostre, organize a sua fila, mostre que vai utilizar esse recurso para contratar ou médicos, ou estruturas, ou salas de cirurgias que estejam ansiosas para que a gente reduza as filas de cirurgia de catarata na região do país. Seu expedito sabe como é a sensação de ser atendido e voltar a enxergar. Há 24 dias ele operou o olho direito e no dia 3 de setembro será a vez do esquerdo. Não estava aguentando mais. Está uma coisa ruim que eu vou te falar. Vamos dizer assim, com a cirurgia vista do senhor já melhorou muito, a qualidade de vida do senhor já melhorou bastante. Oxe, 100%. Agora quando eu operar esse outro, eu acho que eu vou ver tudo. E ainda falando em saúde, hoje foi instituída a Política Nacional de Saúde do Trabalhador. A ideia é reduzir o número de mortes causadas pelos acidentes de trabalho. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Paulo La Salve. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Segundo a Previdência Social, o número de mortes no ambiente de trabalho no Brasil varia entre 2.500 e 2.700 mortes por ano. Quem tem mais detalhes sobre este assunto e a Política Nacional publicada hoje no Diário Oficial da União é Carlos Vaz, Coordenador-Geral de Saúde do Ministério da Saúde. Carlos, esse número de mortes, ele pode ser ainda maior no país do que as 2.500, 2.700, que é a estatística da Previdência Social. E quais são as doenças mais comuns no ambiente de trabalho no Brasil? Ok, boa noite a todos. Realmente, um detalhe importante é que essa estatística da Previdência Social, ela se refere apenas aos trabalhadores que são segurados, tem carteira de trabalho, pela consolidação das leis do trabalho. E essa população hoje é uma população, em relação à população total brasileira, de 40% a 50%. Então, existe uma parcela grande da população brasileira que trabalha, que não está coberta por essas estatísticas. E o Ministério da Saúde tem feito um esforço de estar capacitando as unidades de saúde para estar fazendo essa identificação, não só desses trabalhadores regidos pela consolidação das leis do trabalho, mas outros trabalhadores que escapam a essa fonte de informação. Então, a tendência é realmente a gente, num quadro mais fidedigno, ter um número maior de acidentados. Hoje, as questões que são mais importantes nesse campo da saúde do trabalhador são os próprios acidentes de trabalho, típicos, que acontecem na atividade industrial, comercial, de serviços, entre outros. Os próprios acidentes de trânsito, hoje, embora tenha essa qualificação de acidente de trânsito, boa parte deles também é relacionada ao trabalho, porque acontecem com pessoas que estão indo ou voltando do trabalho, ou são pessoas que sua atividade se desenvolve no trânsito, como, por exemplo, os motoristas de ônibus, taxistas, motoqueiros. Então, essa é uma percentagem bastante importante. Agora, Carlos, a política nacional publicada hoje no Diário Oficial da União pode ajudar o governo federal, estados e municípios a diminuir esse número de mortes, a identificar melhor quais são as doenças nos diferentes ambientes de trabalho? Como que essa política vai se articular? Perfeito, com certeza. Exatamente. O objetivo da política é estar organizando as ações do Sistema Único de Saúde nas suas três esferas, Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde. Já existe um trabalho desenvolvido desde a década de 70 nesse campo pelo SUS, claro que existe muito a avançar, e a perspectiva principal, acho que a política coloca, é que não cabe ao Sistema Único de Saúde simplesmente ficar nas unidades de saúde recebendo acidentados ou adoentados, e sim estar fazendo ações nos ambientes de trabalho que transformem para melhor aquelas condições em que os trabalhadores estão expostos. Então, a perspectiva é estar capacitando as secretarias para que a saúde possa estar intervindo nos ambientes de trabalho, eliminando riscos, reduzindo riscos, e aí fazendo com que os acidentes e os adoecimentos aconteçam em uma percentagem menor do que acontece hoje. Muito obrigado pela entrevista, Carlos. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. E aposentados e pensionistas recebem a partir da próxima semana a primeira parcela do 13º salário, junto com o pagamento do mês de agosto. Segundo o INSS, os valores a serem pagos somam 37 bilhões de reais. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Previdência. A partir de agora, os resultados sobre o monitoramento da Amazônia podem ser conferidos a cada 15 dias. Antes, as informações eram publicadas a cada mês, bimestre ou trimestre. Os dados que revelam o desmatamento são enviados diariamente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, para o IBAMA e são utilizados para orientar a fiscalização. E você pode acompanhar os dados pelo endereço que está na tela. Os bancos de alimentos que abastecem cozinhas comunitárias e ajudam entidades de assistência social vão ser ampliados. Mais de 20 milhões de reais serão investidos nas unidades que ficam nas centrais de abastecimento, as SEASAS. A repórter Ana Gabriela Salles tem os detalhes ao vivo. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Ao todo vão ser implantados 16 novos bancos de alimentos e outros 4 vão ser modernizados, contemplando todas as regiões do país. Ao meu lado, Isis Ferreira, que é coordenadora de sistemas agroalimentares locais, vai nos dar mais informações. Boa noite, Isis. Bom, como esses recursos vão ser usados? Bom, os recursos destinados ao edital do Banco de Alimentos em centrais de abastecimento foram ao todo 20 milhões e meio. Serão usados essencialmente para construir novas estruturas, novos bancos de alimentos, que foram 16, são 16 novos bancos, e modernizar 4 estruturas já existentes. Finançamento de obras, aquisição de equipamentos, veículos, enfim. Agora o programa Banco de Alimentos existe desde 2003. Por que mudou a estratégia e passou a contemplar também SEASAS? Bom, na verdade, um estudo da Embrapa aponta que 30% do desperdício de alimentos no Brasil ocorre dentro das centrais de abastecimento. Então, a estratégia desse ano foi a gente atuar no principal ponto e no principal foco do problema social do desperdício de alimentos, construindo os bancos nas SEASAS. E na prática, que ações são desenvolvidas no Banco de Alimentos? Como é que eles ajudam a reduzir o desperdício e ajudar a população na segurança alimentar? Perfeito. Bom, basicamente, o trabalho do banco é sensibilizar os comerciantes e os empresários das SEASAS, captar os alimentos que seriam jogados fora, que seriam desperdiçados. Os alimentos são levados para dentro do banco, onde são higienizados, separados, processados, embalados e doados, distribuídos gratuitamente para entidades, instituições, sócios assistenciais, famílias e pessoas em vulnerabilidade social e alimentar. Muito obrigada pelas informações ao vivo. E o governo também pretende criar uma rede brasileira de banco de alimentos, e isso já a partir do ano que vem, Renata. Obrigada pelas suas informações, Ana Gabriela. Muitas mulheres estão buscando na construção civil uma oportunidade de trabalho. Até o final do ano, 5 mil mulheres da região centro-oeste vão participar de curso de qualificação para o setor. A ex-empregada doméstica, Vera Lúcia, é responsável pelo sustento de cinco filhos. Cansou do que fazia e resolveu se profissionalizar. A minha expectativa é arrumar um emprego o mais rapidamente possível e trabalhar, cuidar dos meus filhos. Vera Lúcia é uma das 240 alunas do curso de azulejista e pintora do programa Mulheres na Construção. O curso é promovido pela Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, SUDECO, em parceria com o Instituto Federal de Brasília. Com duração de quatro meses, o curso tem aulas teóricas e práticas. E no final, a certeza de uma profissão. As mulheres, elas chegam aqui com uma vulnerabilidade muito alta e uma necessidade de entrar no mercado de trabalho. As mulheres saem do curso com emprego garantido. Nós estamos terminando agora 440 mulheres, que são as primeiras turmas sendo formadas, que vão ser imediatamente inseridas no mercado de trabalho, através de uma parceria com o Sinduscom. E após isso, no segundo semestre, nós vamos capacitar no Centro-Oeste, nos quatro estados, 5 mil mulheres, basicamente e também na construção civil. Há dois anos, esse mercado de trabalho era restrito aos homens. A delicadeza no acabamento, a pontualidade e a qualidade dos serviços abriram as portas da construção civil para as mulheres. Hoje, dos 90 mil empregados na construção civil no Distrito Federal, cerca de 2.700 trabalhadores são mulheres. E até o final do ano, o programa Mulheres na Construção vai qualificar mais 5 mil mulheres na região Centro-Oeste. Elas estão cada vez mais conquistando espaço neste setor. A mulher, hoje, ela ainda não tem a mesma velocidade e a quantidade de serviços que o homem faz. Já já ela chega na produtividade do homem também. Luciana está terminando um curso de dois anos em edificações e já é estagiária do programa Mulheres na Construção. Ela garante que dá conta do recado. Eu aprendi muito porque eu não tinha noção de nada de construção civil e hoje tenho certeza e acredito em mim que eu consigo tocar uma obra sem nenhum problema. Para prevenir e incentivar o diagnóstico de doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e hepatites virais, ONGs que trabalham com essas doenças vão receber recursos para novos projetos. Há 12 anos, Cristiano tomou a iniciativa de fundar uma ONG no Distrito Federal. A organização foi a forma que ele encontrou para ajudar pessoas que, assim como ele, possuem o vírus do HIV. Surgia aí a organização Amigos da Vida. O carro-chefe da ONG é assessoria jurídica para os portadores, mas nós temos um atendimento multidisciplinar prestado por profissionais de saúde, infectologistas, endocrinologistas, gastros, assistentes sociais, psicólogos. E temos também as brinquedotecas Renato Russo, construídas pela ONG, para levar alegria curativa e o entretenimento a crianças em tratamento. E para apoiar essas iniciativas, o Ministério da Saúde vai receber até o fim do mês projetos de organizações não governamentais voltados à prevenção e ao diagnóstico de doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e hepatites virais. No total, vão ser investidos 10 milhões de reais. Para participar da seleção, as ONGs devem preencher o formulário disponível no site do Ministério da Saúde. O documento deve ser impresso e encaminhado pelos correios. As propostas devem chegar ao Ministério até o dia 31 de agosto. Nós trabalhamos com determinados segmentos da população que consideramos se encontrarem em risco de maior vulnerabilidade às DSTIs e às hepatites virais. A ideia do edital é de trabalhar em intervenção direta com essas populações, atuando nas regiões do país, nas cinco regiões do país, por meio de proposições apresentadas por ONGs das determinadas regiões, trabalhando na forma de consórcio com outras ONGs que também atuam com essas populações. Todos os detalhes estão no link AIDS da página eletrônica do Ministério da Saúde. Despertar nos estudantes a vocação científica e incentivar novos talentos a fazer pesquisa. Este é o objetivo do programa de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC, que comemora em 2012 20 anos. Cláudio Magalhães foi um dos primeiros bolsistas do PIBIC. Na época, em 1994, ele fazia biologia na Universidade Federal do Ceará. Logo depois, fez mestrado, doutorado e hoje é pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O estudante, uma vez que ele possui essa bolsa, ele pode conhecer e desenvolver o processo de metodologia científica e ter uma perspectiva de futuro diferenciado. O estudante que participa do PIBIC recebe uma bolsa de 400 reais por mês para incentivar a pesquisa e a participação em eventos, como encontros e congressos, atividades que preparam o universitário para, no futuro, ingressar em uma pós-graduação. Não é uma bolsa de valor elevado, uma bolsa que hoje está em 400 reais. É muito mais para compensar as despesas extras que ele tem, eventualmente, com transporte, para ir até o laboratório. Atividades que são um pouco fora da rotina do estudante que assiste às aulas. Então, claramente, é muito mais o estímulo para as atividades científicas e o valor da bolsa não é e não deve ser o fator primordial para atrair o jovem. O que deve atrair o jovem é a própria ciência e tecnologia e não o valor da bolsa. E este ano, o programa de bolsas de iniciação científica completa 20 anos. É um programa que hoje atinge 35 mil estudantes de iniciação científica e mais 7 mil de iniciação tecnológica. Então, é um programa com mais de 40 mil bolsas. E há poucos anos atrás, há 10 anos atrás, a gente dava em torno de 25, 26 mil bolsas. O turismo no Brasil superou as expectativas em 2011. É o que diz uma pesquisa sobre o desempenho do setor no país. O fortalecimento da economia, o aumento de demanda por viagens e a imagem favorável do Brasil lá fora foram apontados como alguns dos fatores que sustentaram o crescimento das atividades. Na tela do computador, as fotos da viagem que Alex fez de carro com o pai. Durante nove dias, ele passou por várias cidades históricas de Minas Gerais. Além de belos cenários, ele conta que também não faltou infraestrutura nos locais onde visitou. A oferta de serviço lá para turismo, para receber turista, muito boa. Hospedagem fácil de se achar, tinha um leque bom em todas as cidades que eu fui. E restaurante também, uma gama muito boa, culinária mineira muito boa, né? São muito bem servidos disso. E, inclusive, para centros de informações turísticas também. Sempre tinha, a gente utilizou um serviço desses. Assim como Alex, muitos outros brasileiros estão viajando pelo país. E, por isso, a economia do setor de turismo está cada vez mais forte. Uma pesquisa encomendada pelo Ministério do Turismo constatou que a oferta de serviços e infraestrutura e atrativos ao viajante está crescendo. Crescimento que gera emprego. A pesquisa mostra que as empresas ligadas ao turismo aumentaram em quase 6% o número de funcionários. E mais contratações devem acontecer, já que o setor hoteleiro, por exemplo, está em plena expansão. Essa pesquisa é feita anualmente. E ela avalia os rumos da economia do turismo. E ela é feita com uma estrutura muito forte, que são os 80 principais conglomerados turísticos brasileiros. Que faturaram em 2011 51 bilhões de reais e empregaram 110 mil pessoas. Ou seja, tudo o que foi dito por essa gente é representativo do setor turístico brasileiro. O estudo mostra que o transporte aéreo, as locadoras de automóveis e as agências de viagens também aumentaram o número de contratações no último ano. Mais gente trabalhando e gerando lucro. O turismo receptivo faturou 33% a mais que em 2010. Seguido por hospedagem, 22%. Agências de viagem, 19%. E transporte aéreo, 18%. Números que geram otimismo nos empresários. O Brasil realmente está num momento muito bom. Muito bom. Você vai, por exemplo, no Vietnã. O Vietnã sabe onde é o Brasil. Ele sabe a capital do Brasil. Ele conhece a nossa forma de governo. Sabe das nossas riquezas naturais e também do país do futuro. Então eu acho que nós estamos com tudo. Nesta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.